Não adianta louvar com as armas do mal Levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar Nosso Deus nunca move e sempre está vendo tudo Em um piscado de olhos, Jesus com a frente de sua vida O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus Não adianta louvar com as armas do bem E obter a essa vitória As passadas não movem no vinho Seus pecados Deus esqueceu O amor seu Deus nunca adorbe e sempre está vendo tudo Em um piscado de olhos, Jesus com a frente de sua vida O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus O amor nunca perde, o amor sempre vence Amor me da leste e na vida daquele que serve a Jesus